Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje novamente vou estar fazendo aqui, participando né, junto com algumas amiguinhas de uma collab e a receitinha hoje é farofa, tá bom? Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, gratidão sempre pela presença e o carinho de cada um de vocês. Essa farofa é uma excelente dica, dica aí para o seu Natal e também para a sua ceia de Ano Novo, tá? É uma delícia sensacional, vou mostrar passo a passo aí para vocês e quem está participando dessa collab será nossa amiga Fabi Bueno Soares de Oliveira, Rosiane Oficial, a nossa amiga Selma Azeredo e o meu cantinho, cantinho Elisângela e família, tá? Falei demais, então bora lá para acompanhar a nossa receitinha, aquele mega beijo e para você que é novo e nova por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Aqui na panela meus amores, já estou fritando o bacon, né, para a nossa farofinha e na nossa farofinha vai bacon, pimentão, cebola, uma cenourinha que não pode faltar, né? E também, como deu para vocês verem, né, eu não pus óleo, estou deixando soltar aqui o óleo mesmo do bacon e vou estar acrescentando também depois manteiga, né, para dar aquela maciez também na nossa farofinha e aqui na nossa farofinha vamos usar manteiga, calabresa, cenoura, meio pimentão e duas cebolas da pequena, pessoal e já estou ali fritando um beiquinho também para acompanhar e vou estar usando farinha de... Vou estar utilizando essa farinha aqui, ó Farinha de mandioca, tá bom? Então, aproveita aí essa farofinha, excelente dica aí para a nossa ceia de Natal também dá para fazer na ceia do ano novo, com raí e também no dia a dia, né, pessoal que uma farofinha sempre é bom e sempre é gostoso de comer Pessoal, nosso bacon já dourou bem aqui, já acrescentei a minha calabresa vou deixar ela dar uma boa fritada e logo mais eu vou vir com a minha cebola e pimentão Pessoal, já dourou um pouco aqui, agora eu vou estar acrescentando a minha cebola Pessoal, já coloquei a minha cebola, também coloquei meu pimentão aqui Estou gravando pausadamente aí para vocês, né Eu estou gravando sozinha Vou deixar dourar a nossa cebola, nossa pimentão, dar uma boa murchada Para mim está entrando com a minha cenoura Daí assim que a minha cenoura dá uma murchadinha Vou colocar um pouco de manteiga Para dar um gostinho a mais E vou vir com a minha farinha Aqui, pessoal, nossa cenourinha já mexia aqui bem Ela está dando uma murchada, o pimentão murchou bem também A nossa cebola também E já já a gente vai entrar com... Vou colocar um pouquinho de manteiga Ah, esqueci de mencionar aí para vocês A nossa farofinha também, não pode faltar o nosso ovo Vou voltar acrescentando aqui 4 ovo E depois venho com a nossa manteiga E depois já coloco a nossa farinha, né E é só mexer, deixar dar uma boa amolecidinha na nossa farofa Umedecer, né E nossa farofinha estará pronta Deliciosa, saborosa Só para a gente, né Aproveitar, degustar aí com a nossa família Né E depois eu vou estar mostrando o nosso almocinho aqui do domingo Estou gravando aqui para vocês essa collab, né E lembrando que não se esqueça Assim que você ver o meu vídeo por completo Vai lá no canalzinho das meninas Acompanhar o trabalhinho de cada uma delas Tope! Aqui, meus amores, já acrescentei 4 ovos Agora eu vou mexer ele aqui Vou mexer bem Pessoal, nosso ovo já deu uma fritada aqui Agora eu vou estar colocando salsinha Um pouco de salsinha e cebolinha Né, para dar um toque a mais Mexer aqui E vou vir com a nossa farinha Olha, meus amores Coloquei um tanto bom de farinha Agora eu vou mexer Né A quantidade de farinha Vai depender da quantia de farofa que você vai fazer É, que você queira fazer, tá bom? Vou estar mexendo aqui Para envolver todo esse recheio na nossa farofa Né Depois eu vou Depois que eu envolver tudinho aqui Vou estar experimentando Para ver se está Bem temperadinha Porque como eu coloquei manteiga Tem bacon Com calabresa O saborzinho Dos ingredientes Já vai passando Para a nossa farinha Né Às vezes nem é necessário Colocar mais sal Mas se você preferir Pode pôr uma pitada Depois eu vou estar experimentando Se eu ver que for necessário Vou estar colocando uma pitadinha Tá bom? Meus amores E a nossa farofinha Ficou pronta Ficou No ponto Bem Molhadinha Né Ah Tinha falado para vocês Coloquei uma pitadinha de sal E também coloquei um pouquinho a mais de farinha Né Que é que todo mundo é farofeiro Amo mas farofa Servidos Espero que tenham gostado Tá? De acompanhar Né Passo a passo Aí da nossa farofa E gratidão sempre pela presença O carinho de vocês Tá bom? E por estar sempre aqui Nos acompanhando Tá? Aquele Mega beijo especial E a nossa farofinha Depois eu vou estar colocando Numa travessa Para ficar bem bonita Para mostrar ela novamente Trouxe Meus amores Coloquei aqui Numa travessa Fiz um cenarinho Um cenário Bem simples Aqui para vocês E tá aqui A nossa receitinha De farofa Né Missão cumprida Né Colab concluída Né Nossa farofinha Com bacon Calabresa Cenourinha Tudo de bom Né Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado De estar aqui Mais uma vez Acompanhando Um pouquinho Das nossas delícias Gratidão sempre Pela presença E o carinho De cada um de vocês Tá? Se você é novo Ou nova por aqui Sejam sempre Muitos bem vindos E os que estão aí Acompanhando mais tempo Também Sejam sempre Muito bem vindos Tá? Gratidão sempre Pela presença Carinho De cada um de vocês E que Deus venha abençoar Grandemente a vida De cada um de vocês Mega beijo Dali de toda a família Tchau Tchau E até o próximo vídeo Aquele maravilhoso like É muito importante E ative os sininhos Da notificação Pra você Não perder nenhum vídeo Ficar sempre por dentro Aqui do nosso conteúdo Tá bom? Novamente Aquele mega beijo Tchau Tchau E até o próximo vídeo Tchau